Mas olha isso, Cíntia. Ah, mano. Olha isso. Fala, galera do Navaibe. Como vocês podem ver aí, já fomos atingidos por uma onda. Tô sapicado aqui de água. Cíntia também. Olha só, Marcelão, Sofia aí também. Correndo por quê? Viemos pra Bristol. Como vocês podem ver, uma piscina de onda chamada... The Wave. The Wave aqui na Inglaterra. E aí o tempo, como vocês sabem, Inglaterra, Inglaterra. Caiu uma chuva no percurso, mas já estamos aqui. Vamos mostrar pra vocês como tudo funciona. Vou te falar. Tava dando sol o dia inteiro. Só foi a gente chegar, começou a chover. Mas... Caminho, mostra aqui a frente. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui, Marcelão. A licença aqui. Olha só o clima. É só uma nuvem também. Mas tá tranquilo. É porque assim, a gente tem que deixar o carro há 10 minutos daqui. Então até chegar aqui na entrada... Aqui caminhando... Olha, parou. Saiu a chuva, assim, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Parou a chuva? Saiu. Parou. Parou. Então estamos aqui. Preston fica no sudoeste da Inglaterra. Há mais ou menos uma hora e meia de trem de Londres. Nós vemos o carro, mas a gente conta pra vocês como é que foi o aluguel de carro e etc. E estamos aqui. Vamos pegar uma onda. Já pegamos já. E assiste até o final que a gente vai mostrar valores e tudo mais que você precisa saber. Vamos lá? Olha só a situação da blusa. O Marcelão veio preparado. Ele já sabia, já, ó. Guarda-chuva. Sofia tá todo mundo molhado. Mas essa é a vibe do lugar. Então, se você quer fazer um passeio diferente... E aproveitar o verão. É adicional aproveitar o verão. Like England. Olha isso. Bora. Bem legal já. Chegamos chegando. Tem bastante coisa aqui. Tem lugar pra você comer. Tem uma lojinha aqui com produtos de surf. E aí, pra você conseguir surfar aqui, você tem que fazer a reserva lá pelo site. A gente vai falar todas as informações. Eles vão fazer o nosso check-in agora e aí a gente vai mostrando pra vocês tudo. Então, a gente já tá aqui, ó, com a nossa reserva. Você só apresenta lá a nossa sessão. Começa... Meio dia e meia. Mas eles pedem pra gente chegar com uma hora antes de... De antecedência, né? Pra preparar. E aí a gente vai mostrar tudo. Check-in in? Sim. Sim. Just, uh, hold these doors and then back on yourself. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vai ter um tablet aqui e a gente só precisa selecionar os nossos nomes que devem já estar. Mas olha isso, Cíntia. Ah, mano. Nossa. Olha isso. Meu Deus. Deixa eu ficar aqui na cobertura. Já imaginaram surfar numa piscina com onda? Vai acontecer hoje, hein? Olha que legal. E olha lá. Tá cheio, hein? Apesar do frio aí. Não tá frio. Vamos ver se essa água quente é gelada. Eu acho que é super gelada. Como tudo aqui. Vamos lá então colocar... Vai ser empolgada. Vamos lá. Galera aqui já com algumas pranchas. Ó, aqui já tem os banheiros pra você se colocar. O local é incrível. Que é o check-in. Amor, 45 minutos antes que a fazer já. Aham. Se a gente puder. Porque a gente tá uma hora mais cedo. Ah, tá. Mas vamos ver se tá lá no surf desk. Se você tiver. Ó, o Diego. Ah, no surf desk. I'm sure. Tá lá, Vê. Venâncio. Aqui. Presente. A temperatura da água tá 21 graus. Ah, tá gostosinho, lógico. E ali, ó, amor. Acho que ali, ó. O Edson. Pra a gente pegar nossas roupas de banho. Então, nós vamos voltar em meia hora pra pegar as roupas, o board e... Só com o mar, vamos pra ficar ali já, pra fazer o... Ó, o mar ali tá bravo, hein. O mar não tá pra peixe hoje. Não, hoje não. Vamos ali pra aquele canto ali que a gente não mostrou. Olha lá, os instrutores mostrando, dando dicas. E aqui são as nossas pranchas, entendeu? Ó, aqui tem as informações, tipos de ondas. A gente vai ficar bem aqui, Andy, ó. Ah, sim, começo ali. Na pontinha. Lá atrás não tá nem tendo onda. Eu quero ficar no começo mesmo, porque aqui tem onda. Lá atrás não tem nada. Pra quem não sabe, Marcelão é fotógrafo aqui em Londres. Tipo, se estiver precisando de fotógrafo profissional, já fotografa até a rainha esse aqui, ó. Calma, Marcelão. Calma ele. Enquanto a nossa sessão não começa, vamos mostrar o que que tá rolando aqui, ó. Nossa, que legal. Olha só, óculos. Tem óculos aqui também. Tem um valor aí? Como é que funciona? Eu acho que é um joguinho, né? Ah, tipo um joguinho. Vamos jogar então. É só apertar aqui o turbo. Tá funcionando, ó. Ali tem que pôr o moeda, né, abençoado. Ah, filha de Deus. Ah, então o que você vai encontrar aqui, ó. Projetor solar, financiador. Vários acessórios. Tênis da Vans, bonezinho da Ripifan. Amor, tô precisando de uma bermuda, Angelo. E eu tô aqui já olhando as camisetas, né? Escolha uma aí, hoje eu te dou uma. Se eu encontrar uma legal, eu já pego aqui hoje. Bem completo. Ó, os Long John aqui, ó. Pra entrar no mar gelado aqui. Amor, põe esse bonezinho. Deixa eu ver como é que vai ficar. Pra quando a gente for pro Havaí. Nossa, que linda esse aqui, ó. E eu tô aqui na parte do fundo aqui com o Marcelão, fazendo alguns takes. Ó, acho que agora eles desligaram aqui a piscina. Um ar de ondas. Daqui a meia hora, começa o nosso. A gente tá parecendo Chaves em Acapulco. Olha aí, ó. Já pegamos a roupa. Vamos trocar. Você que tá parecendo de criança, hein. Vai fazendo takes aí, Marcelão. Você. Eu vou ali trocar de roupa ali e já volto aí. E esse é o espaço pra gente trocar. Bora. Galera, já coloquei a minha roupa. Na verdade, vai mais embaixo aqui. Tô esperando a Cíntia. Diz ela que tá sofrendo ali pra colocar. Vamos um outro treta. Tava difícil de abrir a porta aqui. Meu, difícil, hein. Tramp, hein. Putz. E ainda não... Sabe quando você sente que não chegou tudo? Vamos colocar. Eu vou fechar aí pra vocês. Nossa, o tempo abriu um pouquinho. Melhorou, hein. É isso. Vamos lá, então. Vamos continuar com o tempo aí. A gente falta... Ela falou que 10 minutos antes da nossa sessão, né. 10 minutos. Então vamos. E agora? Espera aí, pô. Vai devagar aí. Ah, naquela roupa cola. A gente não. Certinho, Benson. Pronto? Ok, você vai ver o nome? Eu tenho a Eva, Bob, Cynthia, Sim. E agora, uuuh, tá com a farinha aqui, ó. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, ela vai cair. Vai, cinder, roda, sobe. Caiu. Vai, vai direto. Ó, caiu também. Vai, mentira. Vai, mentira. Vai, mentira. Quanta coisa, pra uma pessoa melhorada, cogeu isso? É, isso não possível. Por exemplo, para mim, oi, 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 oi. Estou só, mas a gente vai, você vai, eu, oi, oi, oi. Deve, eu, oi, a gente vai, eu. Chega de surfar, e aí o que que você achou? Nossa, é maravilhoso assim, experiência muito legal, difícil pra caramba eu achei, não é fácil, foi muito difícil eu não consegui, acho que eu consegui colocar os pés na prancha e ficar em pé três segundos. Não, teve uma hora ali que eu tava me achando medinho, eu fui fazer assim, vocês viram aí né, eu tomei um capote e agora, vamos comer aqui agora e falar quanto que a gente pagou, quanto foi a sessão e como é que funciona. E aqui dentro do próprio complexo tem um café, restaurante e o dia todo funciona, dá pra acampar quem quiser aqui também, quem quiser passar o final de semana também é possível e é super legal, então ó, tem o café aqui, tem a cozinha lá, então você pode fazer esse pedido, aproveitar o espaço aqui, passar o dia se quiser. E olha aí, a hora mais feliz, então aqui a gente pediu um pratinho básico que é fritas com frango, bolinho de maçã, maçã, um lanchinho, caso não mate a fome né, molhinhos, tem diversas opções, tem lanches, tem shawarma, pizza ali do lado de fora. E agora chegou a hora mais importante, quanto a gente gastou por toda essa brincadeira? Quanto custa fazer um passeio aqui e nadar nessa piscina de onda. Bom, para chegar aqui de Londres, como eu disse no começo do vídeo, se vocês forem vir de trem, dá para fazer esse percurso, esse trajeto em uma hora e meia de trem até Bristol e depois pegar um ônibus até aqui. É, mas nós viemos de carro, alugamos por uma plataforma chamada ZipCard e o carro saiu 70 libras o dia. Um carro grande, um SUV justo, a gente vai mostrar para vocês também. E para você colocar o carro, você precisa ter a sua habilitação brasileira ou habilitação europeia, enfim, tem que estar válida, tá? Vamos deixar o link aqui do ZipCard também na descrição do vídeo. Para você vir aqui para o The Waze, você precisa reservar com antecedência no site, lembrando que durante o verão a procura é muito maior, então nós viemos durante a semana e mesmo assim estava super concorrido. E para nadar aqui quanto custa? Depende, olha, surfar né Cintia, vamos lá. São diversos quesitos que você tem que colocar em prática. Por exemplo, se você vir com a sua prancha e você já souber surfar, você vai pagar um valor entre 40 e 45 libras. No nosso caso, a gente fez o quê? A gente pegou a beginner, que é o iniciante. E aí nós não tínhamos nem a prancha e nem roupa, então... E nem sabia também. Então eu tinha um cara lá ensinando a gente, vocês viram aí. E aí para eles cederem todos os equipamentos ficou 66 libras por pessoa, tá? Para uma hora de surf na piscina. É, 20 minutos na teoria e 55 minutos dentro da piscina. Justo o valor. Não, eu gostei, uma experiência bem diferente, muito gostoso, vale a pena se estiver procurando fazer um passeio diferente aqui na Inglaterra, super recomendo. E aí, o que que você quer ver aqui no próximo na Vibe? Já pensou saltar de paraquedas? Se você conhece outros picos legais e interessantes que você gostaria que a gente fosse gravar, deixa aqui nos comentários pra gente. Comenta aqui embaixo. Então é isso, a gente volta a se encontrar no próximo na Vibe. Mas eu quero agradecer aqui, ó, Marcelão, Sofia, obrigado por todo o suporte. Tamo junto e se você vier, convida a gente que a gente vem com vocês.